Nuno Catanho, o juiz de patinagem suspenso pela Federação Portuguesa de Patinagem devido a um pronunciamento nas mídias sociais, propõe mil euros em dinheiro para a pessoa que mostrar um vídeo de destruição dos dentes e nariz do árbitro devido do confronto Braga-Bemfica desta noite. Pediu desculpas aos afetados. Tudo isto aconteceu devido a uma brincadeira inapropriada com uma mensagem exclusiva para um grupo de amigos, que termina com um emoji de risada intensa. Estes dois fatores, mensagem privada e emoji, são facilmente comprováveis através da captura de tela que está circulando. Sendo um torcedor apaixonado do Benfica e insatisfeito com algumas decisões, eu fiz essa brincadeira de mau gosto.